E aí, já fez o teste pra descobrir o teu nível musical? Não esquece de fazer isso não. E aí, vamos organizar os estudos? Oi, eu sou o Daniel Sherman e eu já guitarra pra todos de hoje. E aí, galera, beleza? Vamos organizar os estudos, né? Então, indo bem direto ao ponto. Tu podes selecionar quatro opções, digamos assim, tá? Pra esse mês, ou pra esse semestre. Primeiro, estudar a escala maior nos cinco desenhos. Então, é pegar exatamente os cinco desenhos, seguindo o sistema 5, ou o CAGED, ou posições móveis, como queira chamar, e trabalhar os cinco desenhos. Ok? Depois, a gente vai pegar os acordes. Tu vai trabalhar o campo harmônico nos cinco desenhos, tá? Aqui não vai dar tempo pra ficar muito longo, então eu vou fazer um tipo de desenho só. Depois eu vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Ai! Doeu. Vou repetir esse aqui. Aí depois faz aqui. Não vou repetir tudo, porque vai ficar muito longo. Ai! Depois as tríades. Trabalha por grupo de corda em cima do campo harmônico. Então, por exemplo... Perdão. É. Aqui. Aí depois tu vai pra cá, ó. Onde é que eu tô? E por aí vai. Depois tu trabalha outro grupo de corda. Opa! Rê! Desculpa! Desculpa! Ai! Meu dedo! Bom, e depois tu vai trabalhar de grupo em grupo. Aqui eu trabalhei esses primeiros três grupos de corda, depois esses três e assim por diante. Depois as tríades também com o grupo de corda. Então tu pode trabalhar... Né? Ai, não tá saindo direito. Desculpa, gente, mas tá difícil de tocar. Por causa do meu dedo. Aqui, né? E aqui tu pode fazer, por exemplo... É que eu vou precisar disso aqui, ó. Tá? E aí eu volto de novo pro Dó, né? Enfim. Aí tem uma porrada de desenho aqui pra estudar, né? Já fiz isso aqui, né? Então vamos pra cá. Aqui eu posso fazer... E termina aqui no Dó. Tá difícil? Ah! Desculpa, gente. Mas eu tô me esforçando muito pra poder tocar, mas tá difícil. Depois tu vai pegar aquela pentatona que trabalha nos cinco desenhos. O mesmo esquema. Vou ligar mais uma distaçãozinha. Bom, depois do arpejo tu vai trabalhar três modelinhos, né? Então, por exemplo, no modelo de Dó, né? No seguindo o cajete. Então eu vou pegar aqui um... Aí tu faz um Ré natural. É um V natural, né? Fiz o sete mágico. Depois tu faz um A sétima. Um A sétima. Menor, né? E depois o arpejo menor. Não, né? Tá? Depois tu pode fazer no modelo de Lá. Então tu pode fazer o arpejo em cima da tria de menor. Aí depois em cima da tétra de sete mágico. Sétima. Menor sétima. Se quiser, coloca também o meio diminuto na jogada. E depois no modelo de Mi. O arpejo em cima da tria de menor. Em cima da tétra de menor. Sete mágico. É sete. E depois no menor sétimo. E o meio diminuto também se quiser. Vamos lá. Ai, desculpa. Não dá pra tocar. Tá difícil. Tá vendo muito. Não tá dando pra executar direito. Mas a ideia é essa. Entendeu? Como organizar o estudo? É isso. Tu vai pegar alguns tópicos e repetir isso daí durante um mês. Pra deixar isso tudo na mão. Então aplica tudo isso cromaticamente. Ou seja, toque em todas as 12 tonalidades. Então pega a escala maior e faz de dó a dó. Só que cromaticamente. Dó, dó sustenido. Ré, sustenido. Mi. Fá, fá, sustenido. Sol, sustenido. Lá, lá, sustenido. Si. E faz de todas as tonalidades. Da mesma coisa, da mesma forma os acordes. Vai pegar o campo harmônico das 12 tonalidades e trabalhar os 5 desenhos. As tríades. O grupo de corda. Também das 12 tonalidades. Tétra, desigualmente. Pentatônica, igualmente. Arpejos, igualmente. E o arpejo tu pode trabalhar junto com o campo harmônico também, né? Por exemplo, o campo harmônico de dó. Tá pensando nos arpejos, né? Posso fazer isso aqui? Tá doendo demais. E aí tu trabalha no braço inteiro, tá? Em todas as tonalidades. E isso ajuda pra caramba. Então, essa é a dica de hoje. Tá legal? É isso daí. Um abraço. E não esqueça de fazer o teste de como descobrir o teu nível musical. Beleza? Um abraço. E até mais. E aí E aí E aí Obrigado.